salve salve galera jova aqui ótima noite pra todo mundo aí vamos hoje fazer um vídeo descontraído aí né se bem que tem notícia que não é agradável mas a gente vai acabar passando aqui tá vamos mostrar memes 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 e mais memes tá vamos falar um pouco mais ontem de São Paulo e Palmeiras e contar as notícias do dia aí depois daquele choque rei de ontem meu Deus do céu ontem cara eu precisei ver ver de tudo ontem né dormir tarde precisei ver de tudo repercussão daqui repercussão de lá vídeo dos amigos aqui dos amigos ali precisei ver tudo antes de dormir ontem tá mas vamos lá antes de tudo galera deixa o triple C aí curte compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal para participar do sorteio dele Fiodinha Cracudo então inscreva-se aí nos canais Jova Tricolor Jova Esportes e cortes o Jova para participar do sorteio do Fiodinha beleza no primeiro comentário fixado o link da parceira o XBET tá só clicar no link aí faz seu cadastro rapidinho não é XBET com as melhores cotações do mercado beleza galera mas vamos lá que tem muita coisa para a gente falar aí vamos começar com os memes para onde a gente vai começar velho bom notícias ruins vamos começar depois a gente dá uma animada aqui né notícia ruim galera tem duas aqui hoje né o Neves né sofreu uma uma fratura né na na costela ontem no jogo de ontem né e é já é desfalque certo para o clássico contra o Santos no Morumbi tá infelizmente aí a gente vai perder o Neves possivelmente por alguns jogos aí né e é para mim é um cara extremamente importante no meio campo do São Paulo hoje infelizmente essa primeira notícia ruim né cara para essa coisa né a outra notícia ruim que aconteceu aí foi a o falecimento da mãe do nosso lateral Natan né velho depois aí da questão do Pablo Maia né é um dia depois dois dias depois aí a gente teve essa notícia no dia de hoje aí do falecimento da mãe do Natan do lateral Natan né a gente já deseja os sentimentos aqui para o Natan e para toda a família dele logicamente também né é muita força aí para o Natan e para a família dele aí beleza galera as notícias ruins de hoje eram essas e são notícias péssimas né mas vamos lá a gente vai tentar dar uma animada aqui tá após a classificação de ontem tá então vamos lá galera ó primeiro quero mostrar aqui para vocês tá vamos lá os três próximos jogos do São Paulo no Brasileirão tá aí vocês vão deixar nos comentários para mim quantos pontos o São Paulo faz nesses três jogos tá Santos domingo no Morumbi às dezesseis tá depois temos fora o Cuiabá e depois vamos ter o Bahia no Morumbi às onze da manhã hein onze da manhã beleza quantos pontos vocês acham que a gente consegue fazer nesses três jogos ó com todo respeito às três equipes tá o São Paulo tem plena condição de fazer os nove pontos nesses três próximos jogos aí os nove pontos tem todas todas condições né e vocês quantos pontos vocês acham que o São Paulo vai fazer nesses três jogos aí beleza mas vamos lá galera deixa eu mostrar para você ó os Flamenguis também estão estão tirando um barato aí da do do Palmeiras também nas redes aí vamos colocar esse vídeo aqui vamos lá o Papa aí ó e isso é verdade mesmo tá aí os Flamenguistas aí gostaram da eliminação do Palmeiras estão tirando o barato aí o Palmeiras foi eliminado com a ajuda do bar e isso é verdade mesmo tá aí os Flamenguistas aí que gostaram da eliminação do Palmeiras estão tirando o barato aí nas redes sociais beleza vamos falar de redes sociais aí de tirar barato vamos lá né a gente merece né velho vamos mostrar alguns memes aí que rolaram né que estão rolando desde ontem aí vamos começar com ele né o bombadinho daronco que até até agora não compreendi o que ele marcou lá velho sabe que é o pior galera o pior é o seguinte velho ele fez a cagada né ele fez a cagada de anular o gol na hora até aí tudo bem podia ter alguém na frente da visão dele até aí a gente compreende beleza só que é o seguinte velho a partir do momento que ele vai no VAR vai na cabine fica uns dois minutos olhando a porra do replay lá como esse cara tem a cara de pau de anular um gol daquele aonde ele viu carga lá velho aonde todos os comentaristas de arbitragem que eu acompanhei aí a opinião deles falaram que não foi nada aí eu falo dona CBF Luiz Seneme se vocês vão dar aí uma uma geladeira no daronco né o daronco daronco tava esses dias em podcast aí né se achando uma estrelinha né daronco tava esses dias dando entrevista em podcast achando uma estrelinha aí vai para um clássico importante igual outro irresponsável e anula um gol que poderia ter tirado a classificação de São Paulo ontem a gente não precisou graças a Deus desse gol porque o São Paulo jogou muita bola mas muita bola e se o jogo tivesse sido mais apertado e esse cara anula um gol legítimo desse como que fica o senhor daronco ia ressarcir os nove milhões para o São Paulo o senhor Seneme ia ressarcir como ficaria torcida né seu daronco arbitragem horrorosa mais uma eu nunca gostei desse cara pitando o jogo no São Paulo e por incrível que pareça o Wagner Rui que nunca chama o árbitro quando é lance a favor de São Paulo ontem ele chamou nesse lance até o Wagner Rui viu que não foi nada por isso que ele chamou o daronco para o VAR e esse cara teve a cara de pau de anular o gol do Caleri você é uma vergonha daronco você é uma vergonha tava dando uma destrelinha esse dia em podcast aí né aí vai para um jogo desse para fazer uma merda dessa aí os memes galera tá rolando aí aqui ó acho que é uma piada com um avião da Leila aliás depois vou mandar um recado para Leila aqui tá para tia Leila aí tá bom a gente tá vendo a pressão em cima da tia Leila vou fazer um convite para tia Leila tá aqui tem os gols esse daqui é o mais legal esse aqui eu acho que é o mais legal dos memes daí é o avião decolando esse é um dos melhores memes que eu vi que eu rachei mais o bico ontem tá aí o avião da tia Leila né aqui tem mais vídeos e pá tá aqui mais uma do daronco desculpa aí tia Leila eu tentei aí ó é daronco hein e aqui um meme do Abel né por incrível que pareça ontem ele tava mais comportadinho né perdemos lá tem mais tem uma porrada velho eu postei alguns nas minhas redes aí outros eu nem postei tá tinha muitos aí aí isso aqui não é mesmo né isso aqui é isso aqui é um fato tá isso aqui é um fato né vinte e um matamatos entre São Paulo e Palmeiras dezesseis vitórias do São Paulo né e cinco do Palmeiras e tem palmeiras que falam que o São Paulo é freguês ainda é por incrível que pareça hein aqui tava a questão do Caleri lá com o Abel né e tá 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 do primeiro jogo lá aqui tá o boca aberta aqui que na tampa na tampa não há a menor chance do Palmeiras não marcar pelo menos um gol e pros meus amiguinhos um pra cada um dois no lombo Palmeiras dois São Paulo zero adeus tricolor agora rapaz se fudeu só fala merda é isso aí galera esses são os memes aí eu postei lá no Instagram vários lá depois vocês dão uma olhadinha né é imprensa comendo bola falando bobeira né como sempre não vou generalizar é um ou outro né babaca e gosta daí que não gosta do São Paulo né dizem que é é pode até ser torcedor do Atlético do do Paraná né mas aqui em São Paulo é palmeirense né por isso que ele falou assim daí e sentou na graxa mais uma vez aí né então o seguinte galera domingão dezesseis horas Morumbi sanção São Paulo e Santos ó antecipadamente tá já venderam mais de cinquenta e cinquenta e cinco mil ingressos ah mas porque ganhou outro não antes do jogo São Paulo e Santos já tinha vendido mais cinquenta mil tá hoje aí saiu a última parcial que eu vi pelo menos era cinquenta e cinco mil e tralala tá casa cheia esse deve ser o jogo do recorde do São Paulo esse ano aqui no Morumbi né não sei quantos ingressos colocaram a venda se colocaram chegaram colocar uma carga de sessenta mil mas pra mim deve bater o recorde do jogo contra o Vasco né que se eu não me engano foi cinquenta e oito mil por aí né deve bater o recorde aí tá bom e com todo respeito o Santos né cara camisa do Santos pesadíssimo e tal mas pelo momento o São Paulo tem que ganhar esses três pontos aí vencer esse clássico né e continuar essa boa caminhada aí né eu tinha até visto um vídeo legal do galera aqui velho deixa eu ver se eu tenho aqui eu já mostro pra vocês falando do do Dorival Júnior né Dorival Júnior botou na cabeça deles que eles têm condições sim de ser campeão vamos lá quando ele vinha aqui todo mundo falava que depois de ser campeão no Flamengo na Copa do Brasil e da Libertadores era um passo para trás e ele vinha aqui no primeiro dia e falando nos olhos da gente que ele vinha aqui porque confiava no produto que tinha aqui no São Paulo e que ele veia que São Paulo podia ser campeão é a gente mirou olhou a ele falando ah tá louco que ele está fazendo mais é a gente pouco a pouco foi acreditando que ele falou e hoje nós encontramos uma situação onde ele falou a verdade é se cada um cada jogador se coloca na sua cabeça de que é São Paulo pode ser campeão eu acho que temos uma é isso né não tem como negar que é um outro São Paulo aí né essas duas partidas com Palmeiras aí foram cara partidas que o São Paulo soube jogar muito bem né primeiro jogo São Paulo tinha aí a a a a obrigação de atacar de tentar fazer o resultado né pra levar uma vantagem pro Allianz São Paulo soube fazer isso sem correr riscos né foi um jogo que o São Paulo poderia ter ganhado do Palmeiras de três quatro gols de vantagem aqui no Morumbi acabou sendo um mas como eu falei pra vocês depois do jogo né muita gente fala ah Jova né é um a zero não é vantagem pra conseguir segurar o resultado lá falei é uma excelente vantagem desde que o São Paulo tenha postura no Allianz vocês se lembram que eu falei isso né exaltei a vitória de um a zero porque foi uma vitória e a vitória também o contexto do jogo do São Paulo foi muito melhor no Morumbi né e aquela vitória foi importante tá foi importante pra resgatar confiança dos jogadores e o jogo do Allianz velho né era ter postura jogar certinho encaixadinho não né entrar com nervosismo dentro de campo entrar tranquilo bem postado com concentração que daria bom e deu bom né o São Paulo totalmente São Paulo diferente daquela daquela final do Paulista aquilo lá o São Paulo entrou com postura covarde vergonhosa por isso que acabou perdendo o jogo daquele jeito senão teria sido campeão lá né teria sido bi porque tinha sido o ano anterior tinha sido campeão né e poderia ter levado o bi mas o São Paulo não teve postura aquele jogo e o Palmeiras mereceu levar né do jeito que o São Paulo mereceu levar essa classificação aí foi melhor que o Palmeiras os dois jogos aí da Copa do Brasil galera mais uma vez triple C aí curte compartilha e comenta se inscreva nos canais vou deixar os canais na descrição aí os outros dois tá se inscreva nos três para concorrer ao Fiodinha que está aqui beleza tamo junto é nós salve salve tricolor paulista e meme essas coisas faz parte do futebol da brincadeira né galera não leve a mal se fosse o Palmeiras também os palmeiras estariam brincando com a gente também tamo junto